Aperdeu! Eles gritam e imploram Deixa! Abandona a corrida! Deixa! Abandona a corrida! Já perdeu! Eles gritam e imploram Tens muitas coisas contra você agora Desta vez não pode vencer Enquanto começo a deixar cair A minha cabeça Em frente da face do fracasso A minha queda é sacudida Pela lembrança de uma corrida E a esperança enche a minha enfraquecida vontade Quando me lembro Daquela cena Só o pensamento dela rejuvenesce o meu ser Uma corrida de crianças Repares novos Futuros homens Ou como me lembro bem Entusiasmo claro Mas também O medo Era difícil distinguir Todos eles alinharem-se Tais cheios de esperança Cada um pensando Vencer a corrida Um adotar em primeiro Ou se não Pelo menos em segundo lugar E os pais olhavam-se E os pais olhavam de bancada Cada momento citavam o seu filho E cada rapaz esperava mostrar ao seu pai Que seria o número um Deu a partir Deu a partida Deu a partida Lava a Wells Corações jovens e as esperanças de vitória Ser um herói Saio de garilada do público É ansioso Esperançoso E para o rapaz Claramente dizia Levante Filho Enganhe a corrida Rapidamente se levantou Percebeu estar só um pouco atrás Correu com toda a força e mente Para recuperar a falha E o tempo perdido Tal ansiosa Para alcançar A frente e vencer A sua mente Correu mais depressa Do que as suas pernas Escorregou E caiu De novo Desejou ter desistido Antes Com uma só desonra Só um corredor Sem esperança De vencer Não devia tentar correr Mas na multidão de rios Se procurava E encontrou A face do seu pai Aquele olhar seguro Que diz mais uma vez Levanta filho Ganhe a corrida Então posso te ver Para tentar de novo Dez metros atrás Do último corredor Se quiser voltar E ganhar aqueles metros Pensava Preciso de correr Muita depressa E cedendo tudo o que tinha Ganhou oito Ou dez metros Mas De tanto Tentar vencer Escorregou E cair de novo Pronto Ficou lá silenciosamente Uma lágrima Escorregava Do seu olho Não há presão Para correr mais Três tentativas Estou derrotado Por que tentar? A vontade de se levantar Já a desaparecer Sumir Toda esperança Se for embora Tão longe Atrás Tão propenso Para errar Sempre Muito perto Já o perdi Pensava Por que continuar? Vivrei com a minha desgraça Naquela altura Pensou no seu pai Que logo Enfrentará Levante Como é que eu sou Abaixo Levante E tome o teu lugar Não estavas Destinado Para derrota aqui Levante E ganhe a corrida Com a vontade Emprestada Levante Dizia Não perdeu De maneira nenhuma Para ganhar Não é mais do que isto Levantar-se Sempre Que ganhe Então levantou-se De novo Para ganhar E com um novo compromisso Disseria Que ganhe Ou perca Pelo menos Não Iria Desistir Agora Estão distante dos outros Mais do que já tinha estado Ainda dava toda a força Que eu tinha E corria Como se fosse ganhar Três foram as quedas A tropezar Três vezes também De novo se levantou Tão longe da esperança De ganhar Mesmo assim Correu até o fim Aplaudiram A vencedor de corrida Ao chegar a meta Em primeiro lugar Da cabeça erguida Feliz e orgulhoso Sem cair Sem desgraça Mas quando o chão Caiu Chegou a meta Em outro lugar A multidão Recebeu Com estrondosos Aplausos Por ter terminado A corrida E ainda que ele Não tinha ganho Com a cabeça Corvada Parecia Ele Que tinha ganho Por ouvir A multidão Ele disse O seu pai Com tristeza Pai Não tem Eu falhei Para mim Você venceu Disse o seu pai Cada vez Cada vez Que você caiu Conseguiu levantar-se E agora Quando as coisas Parecem Aparentemente escuras Difíceis E trabalhosas De enfrentar A memória Daquela rapazinha Ajuda A minha própria corrida Porque toda a vida É como se fosse Aquela corrida Com seus altos Baixos E tudo E a única coisa Que precisa de fazer Para ganhar a corrida E levantar-se Mais uma vez Depois de cada queda Deixe Abandone Já perdiu Ainda grita Na minha cara Mas uma outra voz Dentro de mim Diz Levanta-se E engane A corrida Não importe Você tentar E falhar E tentar De novo Mas importa Muito Se você Tentar E falhar E não Tentar De novo E aí E aí Aplausos